Oba, tudo bem? Estamos de volta para vocês com o nosso noticiário do blog nesta quinta-feira, dia 21 de outubro de 2021. Olha, nós estamos aqui no blog do Toninho, na agência Moré de Comunicação, situada na rua Prudente de Moraes, em Presidente Menceslau, e vamos ficar na sua companhia trazendo informações de Presidente Menceslau e região. Também estamos no Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. E olha, estamos aqui sob o patrocínio do Lojão do Amigo Bonfim, onde tudo é bom, bonito e barato de verdade. Preços ótimos e um mix de produtos incrível no Lojão do Amigo Bonfim para você, Presidente Menceslau. E também no Colégio Escoteco. Colégio Escoteco, ensino de qualidade com tecnologia de ponta. Todos preferem o Escoteco. E olha, nós decidimos fazer um jornal mais light, um jornal informal com a presença, inclusive, da sociedade de Presidente Menceslau. É claro que vamos trazer notícias e informações dos últimos acontecimentos de Presidente Menceslau, mas vamos abordar também bastante a presença da sociedade a partir de agora em nosso noticiário do blog, tá bom? Olha, amanhã nós teremos a visita do deputado federal do Partido dos Trabalhadores, o Carlos Zaratini. Ele estará em Presidente Menceslau às 15 horas e 30 minutos na Câmara Municipal, onde fará um encontro com os correligionários do Partido dos Trabalhadores. O Carlos Zaratini, depois da Câmara Municipal, virá até essa bancada, virá aqui no nosso noticiário do blog, também na Agência Moré, para uma entrevista exclusiva com a gente, tá bom? Deputado federal, amanhã presente na cidade. Ontem eu estive na rádio 100,5 de Presidente Menceslau, a Menceslau FM. Conversei com o Marcelo Rocha e ele me presenteou com essa bela camiseta, né? Muito bonita a camiseta, eu agradeço. Deixo um abraço aqui para o Marcelo, para o Mivaldo, para o Edmilson, enfim, para todos os, para o Maurício, né? Enfim, para todos os nossos amigos lá da 100,5 que nos receberam muito bem ontem, numa visita que fizemos na emissora. Eu quero destacar também essa revista aqui, ó, tá vendo? Olha quem está aqui na capa. O nosso querido doutor Vilarinho. Que bacana, não? Odélio Vilarinho Prudêncio, ele está na revista Estilo Saúde. O doutor Vilarinho mudou-se para Goiatuba, em Goiás, e ele se encontra lá na cidade trabalhando, ele dirige um hospital próprio agora em Goiatuba, né? O hospital tem o nome de Odélio Prudêncio, que é o pai do doutor Vilarinho. Ele está lá em Goiatuba e acabou sendo capa dessa revista Estilo e Saúde, que você está vendo aqui, e nós recebemos um exemplar. Então eu mando um abraço todo especial para o nosso amigo Vilarinho, que não é nem um amigo, né? Eu considero um irmão, né? E ele está lá em Goiatuba certamente acompanhando também o nosso noticiário do blog. O que eu tenho mais aqui? Ah, eu tenho uma notícia especial. Olha, eu estou vendo que existe uma retomada do comércio em Presidente Venceslau. Isso é muito importante. Nós tivemos aí uma queda no contágio de Covid em Presidente Venceslau e as empresas estão começando a trabalhar com mais tranquilidade e me parece que estamos tendo aí uma retomada de negócios na cidade. Eu vou destacar agora um bate-papo que tive hoje com o doutor Roberto Miguel. Ele é delegado da DISE, Delegacia de Investigação de Entorpecentes em Presidente Venceslau. Hoje nós tivemos uma operação aqui em Presidente Venceslau. Aliás, foram duas ações da Polícia Civil de Presidente Venceslau com a apreensão de drogas e os elementos envolvidos foram detidos hoje com porções de droga, comprovando aí praticamente o tráfico. E nós conversamos com o doutor Roberto Miguel, ele falando sobre essas ações. É mais um dos trabalhos da Polícia Civil, né? Em uma das investigações, ou melhor, em uma das bussas, nós tivemos também o apoio da Polícia Militar, que nos auxiliou e trabalhamos junto com a gente. Conseguimos tirar mais dois infratores aí do convívio social. Doutor Roberto, como que aconteceu essa operação hoje pela manhã? Sim, o pessoal já era investigado, né? Já havíamos informações que esse pessoal já estava alienando drogas. Aí a gente chega, a gente acaba de apurar e para confirmar e poder prender esses infratores. A gente pediu buscas, né? O Poder Judiciário concedeu para nós, para a Polícia Civil. E estivemos lá e conseguimos comprovar que esse pessoal é afeto. São comerciantes de droga. Foram apreendidos maconha, cocaína, crack. Doutor Roberto, e o que é feito com esses elementos após a prisão? Concluído o flagrante, a comunicada à justiça, são submetidos à audiência de custódia, né? E há uma liberação judicial. Acreditamos, né? Que provavelmente vão ser mantidos e convertidas em prisões preventivas e, a partir daí, encaminhados ao CDP de Cariwá. Olha, e uma última pergunta aí para o doutor Roberto. O que o senhor acha dessa insistência do tráfico? A gente vê que os traficantes são insistentes, né? A todo momento a gente tem ocorrência de traficantes na estrada ou aqui na cidade. O que o senhor acha disso? O comércio de drogas é o câncer da nossa sociedade, né? Precisa ser continuamente combatido e acabar com esse pessoal, né? É uma doença muito séria, né? A sociedade precisa ser sanada, né? Então a polícia está aí para tentar acabar com isso ou diminuir os efeitos dessa efetiva porcaria. Nós agradecemos aí e parabenizamos toda a equipe da Polícia Civil de Presidente de Pensaslau. Olha, foram apreendidos nessas operações uma balança de precisão, 18 porções de maconha, cerca de 100 gramas, duas porções de crack, 10 gramas, uma porção de cocaína, 9 gramas e ainda os homens que foram detidos são de 19 e 31 anos. E estiveram presentes nesta ação, além do doutor Roberto, que é o delegado, também os investigadores Aroldo, Eduardo, Cleiton, Renato e José Hamilton. Parabéns aí por este belíssimo trabalho. E a gente encerra aqui o nosso noticiário do blog. Eu deixo um abraço todo especial para você que esteve aí acompanhando a gente, o que nós passamos aí para vocês. E amanhã a gente volta, nós vamos bater um papo amanhã com o deputado federal Carlos Zaratini, aqui em nossa redação e vamos trazer essa informação também para vocês. Além de outras que deverão acontecer de hoje para amanhã. Lembrando a todos que estamos aqui no oferecimento do Lojão do Amigo Bonfim, onde tudo é bom, bonito e barato de verdade. E também do Colégio Escoteco, ensino de qualidade com tecnologia de ponta. Todos preferem o Escoteco. Um abraço a todos vocês e nosso boa tarde. E aí 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 E aí